Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu povo? Cheiroso, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje o assunto é top 3. Vocês viram aí na capa do vídeo esses perfumes importados? Qual é o melhor inspirado nesses perfumes aí, gente? Trago pra vocês. Então, e tem um agravante. Esses três perfumes que estão na capa que eu vou falar hoje, o melhor inspirado desses perfumes pra vocês, eles foram descontinuados. Você não encontra mais esses perfumes pra adquirir os originais. Você não encontra mais, a não ser num desapego, mas assim, o frasco lacrado em loja, você não encontra porque eles foram de uma pena. Eles foram descontinuados. Mas nós temos esses três perfumes, nós temos inspiração perfeita aqui, que é da marca Parfum, Parfum Perfumes. Eu falo da Parfum já há anos pra vocês. E eles têm, sim, o melhor inspirado nesses perfumes que estão aí, que estão aí na capa pra vocês. O primeiro é o 212, 212 VIP Rosé Extra. Gente, eu não tenho porquê. Já contei essa historinha pra vocês. Eu tive a oportunidade de adquirir o 212 VIP Rosé Extra de Carolina Herrera, que foi uma edição limitada, mas aí o que se passa? Frescura. Fiquei protelando, 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 até que ele foi descontinuado. Quando eu resolvi comprar, o bichinho tinha sido descontinuado. Fiquei triste, chorei. Fiquei bem abatida mesmo, porque quem gosta, gente, de perfume, quem gosta de colecionar, aí quando um perfume que você quer muito... Aliás, se eu quisesse muito, eu tinha comprado, né? Essa que é a verdade. Mas o frasco dele é idêntico a esse aqui, que esse meu é o 212 VIP Rosé Elixir. O frasco do Extra é igualzinho esse aqui, gente. Igual, sem tirar nem pôr, tá? É igualzinho esse aqui com esses brilhos e tudo mais. Já foi descontinuado. Esse é um lançamento agora de 2023. O 212 VIP Rosé Extra é o que eu quero falar com vocês hoje. Foi descontinuado e nós temos o melhor inspirado nesse perfume. Se você teve a oportunidade de adquirir esse perfume de Carolina Herrera, quando ele era vendido, nós temos, sim, a sua inspiração perfeita, que é o Rose Extra. É o Rose Extra, lá da Parfum. O meu era essa volumetria de 50ml, mas eles têm também de 15ml com borrifador. Tem de 50 e de 100. Pra quem não sabe, existe algumas marcas nacional que trazem perfumes inspirados em grandes marcas pra gente. Tá sem aquele tempo de adquirir um perfume aí da Grif? Nós temos essa opção. Eu tô explicando isso, gente, pra quem tem bastante pessoas novas chegando sempre no canal. Então é legal a gente explicar. Perfumes inspirados, tá? Então tem algumas marcas referência aí no mercado nacional que fazem, reproduz esse cheirinho. É claro que é num frasco diferenciado. Não é mais nesse frasco. Vocês sabem, né, que agora é um frasco mais quadradinho que vem. Eu não sei se eles estão enviando. A Parfum envia ainda nesse frasco. Mas o cheirinho é o mesmo, tá, gente? Então bora conversar um pouquinho? Bora conversar... Aqui, foi aqui que eu passei. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa... Eu já tinha passado antes de começar o vídeo. Gente, licor de lixia. O 212, o inspirado aqui no 212 Vip Rosé Extra. Ele tem essa pegada de licor de cereja com a lixia. Sendo que na minha pele a lixia se sobressai. Esse cheirinho licoroso da lixia se sobressai. Então é mandarina. A marca diz que tem bergamota, mandarina, mas eu não sinto a bergamota. Eu sinto a mandarina junto com esse licor da lixia e da cereja. E vai permanecer, esse cheirinho desse licor vai permanecer até a secagem, até desaparecer esse perfume aí na sua pele. E você vai conseguir sentir. Aí no corpo dele, ele entra com o lado amendoado que é perfeito. Dá um tchan, gente. O amêndoa do 212 Vip Rosé Extra é assim, aquela nota... A nota que vai fazer a diferença. É isso. O diferencial é isso. Tem peonias, que traz esse lado de rosas. Tem essa amêndoa que traz essa certa cremosidade. Ele tem baunilha de Madagascar. Thaís, ele é extremamente doce? Ele é doce, mas eu não sinto ele extremamente doce. Porque tem essa amêndoa que dá essa quebrada um pouquinho nesse do sor todo. Ele tem fava tonka no final, que adoça também, traz esse lado um pouco mais ambarado. É um perfume espetacular, gente. É um perfume muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Ele traz um certo requinte. Ele traz esse lado adocicado, sensual, com certo teor de requinte. Esse cheirinho do licor de cereja com alixia é delicioso. E como eu disse pra vocês, não é só a saída, tá? Não é só na saída que tem esse cheirinho. É todo o dry down, toda a secagem, toda a evolução desse perfume. Você consegue sentir esse cheirinho do licor que é muito gostoso. Aonde consigo adquirir, Thaís? Aí no primeiro comentário fixado tem o link da Parfum. É só você clicar. Você vai direto lá pro site. É muito fácil de entender. Porque tem o nome do perfume deles, que no caso aqui é o Rosiestra. E em qual ele é inspirado. Então é facinho de entender. E nós temos cupom de desconto. Tô deixando pra vocês também aí no primeiro comentário fixado o cupom, tá gente? Disponível. Então o primeiro perfume que tem sim o seu melhor inspirado e é o da Parfum. É o do 2 & 2 Vip Rosiestra, que é o Rosiestra, gente. Ele é muito bom. Locais pra você usar. Eu tô me acostumando a falar isso pra vocês. Porque eu recebo nos comentários muito isso. Thaís, mas esse perfume é noturno? Thaís, mas esse perfume é fresco? Ele é um perfume baladeiro, tá gente? O 2 & 2 Vip Rosiestra é um perfume da noite. Ele é um perfume de balada. Ele é um perfume de festa, de encontros. Já usei. Uso esse perfume de dia? Uso. Só que ele pede aquele fim de tarde pra noite, pra madrugada. Ele é muito bom, Brasil. Fixação. 8 borrifadas. É o que eu passo do Rosiestra aqui, da Parfum. Passo 8 borrifadas. Fica comigo por volta de 7, 8 horas. De fixação. Umas 2 horas. Ele projeta bem, tá gente? Ele tem uma difusão bem grande. Só que, se você passa na roupa... Eu passo perfume na roupa, gente. Nunca manchei roupa, peça nenhuma por causa de perfume. Então, assim, se você passar nos cabelos, aqui embaixo, aqui ó. Na nuca. Se você pegar na roupa. É de um dia pro outro. É de um dia pro outro. Ele tem uma ótima fixação. Amo demais. Esse meu, esse meu aqui, ele secou. Eu sequei esse frasco. Ele também já foi descontinuado. E sim, é o melhor inspirado que nós temos hoje. No mercado nacional, é o da Parfum. Que aqui, o nome dele é Fiore. Fiore. É bem rosinha. Tá vendo? Os frascos novos da Parfum são assim, gente. Esse estilo quadradinho. Ele não é quadrado, né? Porque não tem quatro partes iguais. Mas eu chamo de quadradinho. E tem na versão também de 15, com borrifador. Só que não é quadrado. De 50 e de 100 ml. O Fiore, ele é inspirado no Si Fiore de Giorgi Armani. Outro perfume que foi descontinuado. Gente, eu não sei como que eles descontinuaram esses perfumes. Porque, ó, o meu, ó. Tem só um restinho. Gente, que delicadeza. Que delicadeza. E delicadeza não tem nada a ver com potência. Porque esse perfume é super potente. Mas ele tem uma rosa veludada aqui. O Si Fiore. Ah, e só pra eu deixar claro pra vocês. Eu tenho na minha coleção o Si com o frasco todo vermelho. Porque eu me esqueci o nome agora. E o Si Intense. Ele não tem nada a ver com os outros Si's, tá? Só pra vocês entenderem. Não tem nada a ver com o Si tradicional. Que é um licor ali de... Ele tem cheiro de licor, né? De bebida alcoólica. Esqueça. Ele não tem nada a ver com os outros Si's. Só pra você entender. Quando você borrifa o Si Fiore, você sente o Cassis. O Cassis também é uma nota presente no Si tradicional. Só que aqui está totalmente diferente. O Cassis, ele é um perfume aveludado. Então, todas as notas estão aveludadas. É um Cassis cremoso junto com uma mandarina. Ele não é um perfume extremamente fresco na saída. Com aquele combo cítrico. Fresco não. Cítrico. Sabe aquele combo cítrico de muito limão, bergamota? Esqueça. Ele já sai aveludado desde a saída. Ele é extremamente aveludado. Então, ele sai com essa mandarina, com esse Cassis, já com esse lado aveludado. Ele tem rosas. A rosa é o coração. É o coração. É a alma desse do Si Fiore, gente. Essa rosa aveludada, a almiscarada. Ele tem baunilha, mas de 1 a 5, de 0 a 5, ele é um 2 de baunilha. Para vocês me entenderem a quantidade de baunilha que tem. Ele tem almiscar branco em bastante quantidade. Ele tem um pouquinho de néroli. O néroli, ele vem da flor de laranjeira, trazendo um pouco de vida, abertura. E ele é extremamente sofisticado. Extremamente sofisticado. Ele tem potência. Ele fixa muito. E essas rosas. Gente, só que... Eu sequei isso aqui muito rápido. Eu vou passar ele. Hoje eu não passei perfume ainda. Tem só um restinho, mas eu já tenho o meu backup, tá, Brasil? Ó. Eu nem tô conseguindo borrifar. Porque não tá pegando mais. Agora secou real, gente. Olha só. Essa baunilha gostosa, cremosa. Essas rosas almiscaradas, mas também com esse lado aveludado. Essa saída com esse cassis, esse frutadinho do cassis. Ele é bem presente. É uma preciosidade. Se fiore, eu não sei porque a marca, Georgia Armani, descontinuou. Não sei porque que eles fizeram isso, gente. Porque era o perfume pra estar vendendo aí no mundo todo. Porque ele realmente é muito gostoso. E ele carrega essa sofisticação. Olha que pingou aqui. Não é uma fragrância sufocante. Não é uma fragrância extremamente doce. Não é uma fragrância extremamente fresca. Ela é toda redondinha. Eu amo demais. Sequei esse frasco muito rápido. Então, o melhor inspirado no Cifiore, que nós temos hoje no mercado nacional, é o Fiore da Parfum. Pode se jogar, gente. Se joga que é sucesso. Se você gosta dessas notas, desse lado que carrega de rosas aveludadas, almiscaradas, com esse lado frutado, mais azedinho. A baunilha toda é toda controlada. Nada aqui é descontrolado. Nada aqui é surtado. Não tem nem uma nota surtada nesse perfume. Porque tem muitos... Eu amo perfume surtado. Eu gosto de perfume surtado. Olha só. Um novo nome pros perfumes fortes aí. Perfume mais educado. Perfume surtado. Eu amo, gente. Aqui, esqueça. Aqui as notas, elas estão tão bem colocadas que formam um acorde perfeito. O Cifiore é um acorde perfeito. Todas as notas se encaixam perfeitamente. É muito bom esse perfume. Se joga aí no da Parfum, que é sucesso. Esse aqui é... Eu quero começar falando pela fixação. Também foi descontinuado, tá? Nós temos, então, o melhor inspirado é o da Parfum. E esse perfume, gente, ele é pra mais de 24 horas de fixação. É impressionante o poder de fixação. Ah, mas eu só vou passar cinco borrifadas. Ele é de um dia pro outro. Você pode ter certeza. E a difusão dele, a projeção, é absurda. Então, assim, tome cuidado nas borrifadas. Porque ele vai exalar muito. Taís, de qual perfume você tá falando? Tô falando do La Folie. La Folie. Ele é inspirado lá no Itra, só a La Folie. Já foi descontinuado há um tempasso. E nós temos o melhor inspirado lá dentro da Parfum. Gente, o meu tá bem ambarado, mas ele não vem assim, tá? É que o meu tá macerado. E ele vem um pouquinho mais clarinho. Ele é um dourado. O líquido dele é dourado. Aqui, aqui eu não tenho cheiro. Gente, tá vendo isso aqui? Essas duas borrifadas que eu dei? Isso aqui vai tomar conta desse quarto. Que delícia. Ele tem a mesma estrutura do La Noite, só o de Parfum. Tem a mesma estrutura. É aquele cheiro. Aquele maracujá. Aquela calda de maracujá. Porque eu sinto muito, gente. No La Noite, só o de Parfum. Eu sinto muito aquela calda de maracujá. Bem doce. Você vai conseguir sentir aqui também. Ele sai com groselha vermelha. Ele sai com chiquinho, que dá toda a diferença. Essa de pimenta rosa. Gente, a pimenta rosa dá uma explosão tão grande. Tão grande nesse perfume. Quando você passa ele. Sabe aquela explosão? Aquela abertura explosiva. A pimenta rosa, pra mim, nesse perfume, não tá trazendo picância. Tá trazendo explosão. Então, você vai sentir groselha vermelha. Essa pimenta rosa. A marca diz que tem pera, mas a pera, coitadinha, ela foi sufocada por outras notas bem mais potentes do que ela. Tem bergamota logo na saída. Eu consigo sentir, você vai conseguir sentir essa bergamota. Junto com esse frutado da groselha vermelha. Junto com essa explosão da pimenta rosa. Aí, lá no corpo, você vai encontrar rosas também. E é a rosa da macena que você encontra aqui. Qual que é a diferença, Thaís, de rosa e rosa da macena? A rosa, ela é aquele padrão que nós conhecemos. A rosa da macena, ela é bem mais... Como que eu posso falar pra vocês? Ela é bem mais potente. A rosa da macena, ela é uma rosa a nível hard. Grosseiramente, pra vocês me entenderem. Então, aqui a rosa da macena. Aqui tem a peônia. E a peônia, ela fortalece esse lado rosado nesse perfume. Porque a peônia, ela traz também esse cheiro das rosas. Então, fortalece esse cheiro de rosas do corpo. Ele tem jasmin? Tem jasmin também. É um jasmin mais endólico. É um jasmin um pouco mais sujinho, sabe? Eu não falo pra vocês sempre assim... Ai, gente, o jasmin que tem aqui é brilhante. É verão, é pra cima. Não, aqui nesse não é esse jasmin. Esse jasmin que tá aqui, ele é mais... Ele é mais, sabe? Como que eu posso falar pra vocês? Ele é mais fechadão, ele é mais carrancudão, assim... Mais cremosão, mais noturno, mais potente. Até com um certo leitoso. É assim. Tem essa cauda... Gente, ele é... Ele... Eu tenho uma vontade de passar esse perfume. Toda vez que eu provo ele, eu quero passar ele. Mas não vou passar ele não, gente. Então, vou moer. Ele fecha com fava tonka, que deixa ele adoçado. Essa cauda de maracujá quentinha, que eu sinto lá no Eau de Parfum, também sinto no La Folie. E ele fecha com Benjoim. O Benjoim é uma nota um pouco mais oleosa, que traz aconchego pra fragrância. E ela é mais aquecida também e adoçada. É assim que é o Benjoim. Esse perfume, ele é o típico perfume pra noites a dois, gente. Noite a dois. Você vai sair pra um jantar... Ah, primeiro a gente vai pra um jantar e depois a gente vai prolongar essa noite num outro... Gente, é esse perfume aqui. Ele é matador. Ele é impressionante. Ele tem um poder impressionante. Ele é poderosíssimo. Afrodisíaco demais. Eu amo esse perfume, gente. Mas é de pouquíssimas borrifadas. Com poucas borrifadas, você acende todo um lugar. Você deixa o seu rastro. Você deixa a sua marca registrada. Em qualquer... Muito mal educado. Tá isso que é perfume mal educado. Isso aqui é um nome que eu dei pros perfumes, que entra primeiro que você no ambiente. Você tá no portão, ele já entrou pra sala. Você chega na sala, vai pra cozinha. Você chega na cozinha, ele vai pros quartos. Esse é o perfume mal educado. Ele não espera ser convidado. Ele só vai. Só vai. Aí tu vai embora do local, ele fica. Ele não vai embora. Não vai embora com você, não. Ele fica no local. Gente, ele é poderoso de verdade e já foi descontinuado. Então, se você ama, tem o seu frasco aí, tem dó de usar o seu frasco original, porque já foi descontinuado. Pode se jogar no da Parfum, que ele é perfeito. La Folie. La Folie. Quem é inspirado lá no Itra é só a La Folie. É incrivelmente cheiroso, poderoso, potente, chamador de atenção, recebedor de elogio. Esse é esse perfume, então, todo poderoso aí. Então, eu trouxe um bem... Esse aqui, gente, de dia é quase que impossível, tá? Só se você é daquelas doidas, doido mesmo que gosta. Mas ele é um perfume extremamente noturno, tá? O Fiore, eu já consigo usá-lo de dia. Ele carrega essa sobriedade, com sofisticação, com essas rosas deliciosas, aveludadas. É um perfume extremamente aveludado. E o Rosiestra, que carrega essa explosão desse licor de lixia com cereja. É uma delícia. Ele é gustativo, ele te dá água na boca. Muito gostoso, gente. Os três perfumes. Eu amo esses três perfumes aqui, com toda certeza. E é os melhores inspirados. O melhor inspirado em cada um dos seus perfumes aí, em qual ele foi inspirado, ele é o melhor. Vocês me entendem? Eu era o Brasil brasileiro. Gente, tá aí pra vocês. No primeiro comentário fixado, eu deixo sempre o link da marca. Ah, e tá aí, é onde eu consigo adquirir. Vai no primeiro comentário, clica, você vai direto pro site. Tem também o nosso cupom de desconto pra estar ajudando vocês. Tudo certinho no primeiro comentário, tá? O botão que eu estou usando é esse do... Da Kiko Milano. Foi o batom que eu usei no último vídeo. Gente, ele não sai. Ah, ele não sai mesmo. Então você passa o batom e você vem com esse gloss por cima, tá vendo? Então fica assim, ó. Lindo demais. A cor dele é a cor 129. Por quê? Porque a Kiko Milano gosta de numeração. Não quer trabalhar com a cabeça e colocar nome nas coisas. Tá vendo aqui, ó? 129. Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye.